Então, como eu dizia, nós vamos trabalhar hoje no escuro, estimulando a visão periférica. Vocês estão com as suas varetinhas? Vocês conseguiram elas? Aquelas que brilham no escuro. Eu mandei um aviso antes, espero que vocês tenham conseguido. Todo mundo conseguiu? Só levanta a mão ou faz assim. Sim. Ótimo, estou vendo aí. Maravilha. Ok. Então, vocês sabem como ativar já? Vocês têm que quebrar elas. Deixa eu pegar aqui. Assim ela não tem luz, né? Aí você tem que quebrar. Assim. Vai quebrando. Vai quebrando. E aí aparece uma luzinha. Aqui está muito claro para aparecer. Eu vou ter que ir lá no escuro com vocês, mas eu só queria mostrar. Então, pode preparar umas quatro varetinhas, que é legal. Quatro, seis. Que fica bonitinho elas agitadas no escuro. Alguém teve a inteligência de misturar umas novas com umas antigas. Vamos lá. Uma hora até que dá certo. Acho que essa deve estar certa. É. Essa está bem legalzinha. Está vendo? A gente vai quebrando e ela vai ficando bem neon. Ok? Ok. Vamos fazer várias. Enquanto isso, vocês podem ir olhando também na programação de hoje. Aqui. Então, é o que nós vamos fazer hoje, ok? Esse estímulo visual no escuro, com as varetinhas que brilham. Se alguém não conseguiu, também pode preparar uma vela e trabalhar com ela. E posso mostrar também como faz isso. Deixa eu ver aqui. Agora, antes, eu quero que vocês vejam uma analisada como está a sua visão periférica. E, para isso, eu gostaria que vocês pegassem uma das tabelas do livro, que é justamente para aferir a visão periférica. Eu coloquei ela aqui assim. Não se parece. Apareceu aí? Dá para ver? É uma que tem as letras dispostas num círculo. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. Vamos dar uma passada aqui. Então, a gente vai aferir essa visão periférica, que é anexo 2, tabela periférica. Está no final do livro. Então, por favor, peguem e coloquem na parede, em algum lugar que vocês possam ficar na altura dos olhos, ou no meio da tabela, assim, na altura dos olhos. E vocês vão ficar a uns 20 centímetros da tabela. Ok? Porque nós vamos trabalhar em ampliar a nossa visão periférica. Sabe? Você vê aqui, dos lados, né? A visão periférica está aqui. Então, eu quero ampliar isso, para você enxergar mais lá para trás ainda. Isso dá para ampliar. E também ampliar, sim, no sentido da distância que você percebe as letras, né? Então, isso a gente faz com as varetas. E ampliar essa visão periférica também, em cima, embaixo, né? Em cima, embaixo e dos lados. Ok? Então, nós também vamos usar os retângulos de EVA para bloquear um pouco a visão, né? E para poder estimular mais. E depois que a gente trabalhar bastante isso, a gente vai trabalhar com as compressas quentes, alternando com as frias. Espero que vocês já estejam com as coisas preparadinhas aí. Duas cumbuquinhas, a gase ou dois paninhos. E a água quente numa térmica e a água fria numa cumbuquinha também. Ok? Então, é isso. Então, eu vou fechar isso aqui. E vamos olhar mais de perto. Agora, vocês estão vendo essa tabela aqui atrás? Dá para ver? Então, é aqui que eu quero que vocês se coloquem. Primeiro, tampando um olho. Porque a gente vai medir, perceber a visão periférica de um olho de cada vez. Então, tampa em um primeiro, tanto faz qual. E aí, depois vocês vão tampar o outro. Ok? Então, pode pegar um EVA assim. Aqui. E tampar. E tampar. Só precisa tampar a visão central. E aí, vocês vão ficar pertinho da tabela, a 20 centímetros do centro dessa tabela. E o centro está na altura dos seus olhos. E aí, eu quero que vocês verifiquem. Só olhando para frente, procurem ter uma noção de quanto vocês enxergam em volta. Em cima, embaixo, esquerda, direita. Aí, não tem ninguém aí para medir para vocês, mas vocês mesmos verifiquem, por favor. Ok? Dá um tempo para se acostumar, para ver. Eu acho bem interessante isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer essa avaliação primeiro. Eu estou ficando aqui também. A essa distância, vou até ficar. Ó, eu estou aqui. A 20 centímetros, vou pegar aqui. Né? Essa distância, assim. E eu olho para o centro com esse olho. E procuro registrar o que eu vejo nas duas periferias da esquerda e da direita. Reparem que tem umas letras piquiticas perto do centro. Veja se vocês conseguem ver ela, sem olhar para ela. Vocês estão olhando o centro. Reparem se tem alguma região que está mais apagada. E dá um tempo, porque você pode também aqui abanar um pouquinho, só para acordar os seus olhos. Não é para fazer uma medição exaustiva. Só tem, assim, uma noção de quanto que você está vendo aqui. Pisca bastante. E... 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 Ok? Deu para ter uma ideia? Aí troquem e cubram o outro olho e testem agora o outro olho. Mesma coisa, mesma distância. Vocês tem que se enfiar na sua memória, né? Não precisa anotar, mas acho que dá para ter uma noção o que que tá aparecendo e o que que não está nítido. Sempre olhando o centro, ok? Rosita, abaixa a mãozinha, a não ser que você está perguntando alguma coisa. Você está querendo perguntar alguma coisa, Rosita? Ok. Bom, agora para fazer essa coisa do... da sala escura. Aqui é muito claro para fazer, então eu vou levar as minhas varetinhas para uma sala escura para poder fazer lá. Então, para isso, eu vou usar o meu celular, ok? Então, estou vendo que tem gente que consegue fazer escuro aí mesmo, eu não consigo. E aí, Boni, conseguiu? Então, você quebrou? Então, a ideia é que você vai agora estimular as laterais dos seus olhos, aqui, fazendo esse movimento aqui, aqui, tá? E justamente aí vocês vão... Para começar, podem acordar os olhos assim, fazendo algo desse tipo. Na verdade, eu acho que eu nem vou no escuro, porque vocês têm que ver o que eu estou fazendo. Então, vocês vão fazer essa estimulação primeiro. Podem ser criativos, isso. Estou vendo aí movimentos, muito bom. Pode ir fazendo. Vai acordando de todos os lados, de cima, embaixo. E aí, nós vamos fazer outra coisa. Então, aqui a gente tem que trabalhar, assim, com paciência. Então, nós podemos fazer o seguinte, vamos tampar um dos olhos e vamos prestar atenção no outro. Então, aqui, você pode levar uma varetinha cada vez mais longe do olho, sabe? Você olha para frente e aí você fica aqui com essa... Primeiro aqui no próximo. Você fica com a varetinha aqui. Aí, a sua ideia é que você vai levando para trás até ela sumir. Aí, você volta um pouquinho. Quando ela sumir, você volta um pouco. Assim, você vai reparar e você está olhando para frente, tá? Você vai reparar que você vai conseguir levar mais para trás. Olha para frente e você está aumentando essa amplitude aqui. Você pisca, fecha o olho, abre. Aí, você vai levando para trás. Pronto, sumiu. Tem que levar para frente um pouco. Opa, aqui apareceu. Já está mais para trás do que estava quando eu comecei. Vocês percebem o que eu estou tentando fazer? Então, fica um pouco assim, nessa nova distância máxima aqui. Nessa, sabe? Você está levando para trás, né? Aí, sumiu. Fica um pouquinho, mexe para ver se você acorda. Esses bastonetes da periferia, né? Você está querendo acordar a retina inteira, os bastonetes da retina toda. Esse que é o objetivo do exercício, tá? Então, olha para frente e repara. Se eu já consigo ver agora, então eu levo um pouco mais para trás. E agora, você também pode afastar um pouco nesse sentido, tá? Então, você também vai perceber com mais distância. Digamos que você segura assim agora essa distância que eu estou, que seriam uns 30 centímetros. Então, eu estou vendo... Olhando para frente, eu estou vendo o bastãozinho aqui. Mas, então, eu vou levar mais para trás. Ups, sumiu. Eu volto. Apareceu. Eu mexo. Vou mais para trás um pouquinho. Sumiu. Eu volto. Ele apareceu. E eu volto mais para trás. Sumiu. Vocês percebem a ideia? É essa. Vocês estão abrindo o seu campo visual. Estão trabalhando um pouco aqui. Agora, vamos trabalhar um pouquinho em cima aqui, tá? Mesma coisa. Vocês ficam aqui na frente e vão levantando até sumir. Pronto. Agora, espera um pouquinho. Veja se ele aparece. Ele já apareceu. Então, você sobe mais um pouco. Sumiu. Sabe, você leva um pouco para frente também. Não dá para fazer mágica, né? Tem que ter o ângulo para ser possível ver. Mas, agora, eu estou vendo aqui em cima. Então, eu vou subir um tanto mais. Opa. Sumiu. Então, eu mexo assim. Eu posso mexer. Porque os olhos acordam... Os bastonetes acordam com movimento também. Eles acordam no escuro e com movimento. E com luzes, né? Então, já ampliei um pouco aqui para cima. Olha só. Então, vocês ficam brincando nesse limiar. Assim, for um milímetro mais para trás, eu já não estou vendo. Então, eu volto. E aí, eu começo a ver. Claro que vai chegar um ponto que não dá para ver mesmo. Mas, você vai descobrir que ponto é esse. Você vai descobrir que ele pode ser mais ampliado do que ele estava. Então, o que isso significa? Eu estou olhando para frente. Então, se agora, de repente, a imagem aparece, significa que eu estou acordando com os bastonetes na minha retina. Porque os bastonetes não se movem. Eu também não estou mexendo nos olhos. Então, são aqueles bastonetes que estavam adormecidos. E eu estou acordando eles. Então, isso é muito importante para o olho. Porque assim que eles funcionam, isso também significa que está tendo uma conexão entre o seu cérebro e esses bastonetes. E assim que existe uma conexão, o nosso corpo já envia mais sangue para lá. Então, essa é a saúde da retina. Porque aí, todos esses pontos mais remotos da retina estão sendo estimulados com sangue. E isso é super importante. O sangue traz o oxigênio, a retina é um dos nossos órgãos que mais tem necessidade de oxigênio. Então, é muito importante o oxigênio. Por isso que a gente sempre insiste em melhorar a circulação da cabeça, sabe? Soltando o pescoço, o alto das costas, né? Então, está vendo? Estamos acordando aqui. Pisca bastante para você sentir também que o seu olho está bem lubrificado. E agora você pode vir aqui embaixo. Vamos ampliar essa periferia aqui embaixo. Você está ainda olhando para frente, você não está olhando para baixo. Mesma coisa, você traz, apareceu. Aí você, opa, sumiu. Aí volta. Faz movimento, faz um vai e vem, sabe? Isso aí é o movimento que acorda os bastonetes. Então, fica olhando aqui embaixo. E aí começa a baixar mais. Aumenta a distância também. Muito interessante isso. Vocês sabem que nos esportes tem sido muito importante desenvolver essa habilidade, né? Porque, imagina, você está jogando futebol, por exemplo, né? Se a sua, numa competição, se a sua visão periférica está super boa, você não precisa nem virar e olhar na direção de onde vem a bola, mas você já sente aqui pelo canto do olho. Então, isso é uma vantagem sua em relação aos outros jogadores, porque isso pode ser mais imprevisível, vocês concordam? Parece que o Pelé teve um gol memorável, assim, na Copa de 68, que ele viu, assim, alguém vindo pelo rabo do olho lá atrás e pegou e passou e fez gol, sei lá. Então, é uma coisa que está sendo muito treinada hoje em dia nos esportes, sabe? Então, aqui, acho que a gente estimulou bem todos os lados, né? Então, pisca bastante. E agora, então, troca e vamos trabalhar a periferia do outro olho. Mesma coisa. Então, aqui também. Vocês começam aqui pelo lado. Olha pra frente. Não, desculpa. Olha pra frente, mas percebam que você tem aqui do lado o seu bastionete. Você pode afastar e trazer, ok? Aí você também vai ampliar aqui em cima. E aí? Mesma coisa. Aqui embaixo. Aqui embaixo. E você está olhando pra frente. Faz com calma. Gente, eu estou fazendo o mesmo olho. Bom, não estou vendo vocês. Vocês entenderam, né? Vocês também podem explorar aqui a parte medial da sua visão periférica, né? Porque entre o olho e o nariz, né? É a parte medial. E a visão central, vocês viram na última vez, é aquela área tão piquititica, né? Que é a mácula. E todo o resto é a visão periférica. Então, todo o resto precisou ser estimulado. Em cima, embaixo, do lado direito e do lado esquerdo. E também, fazendo mais distante, mais distante pra cima, mais distante pra baixo. E aí, também, essa região medial. Ok? Então, agora, voltem lá na sua na sua tabela. Fisca bastante. Nós já estimulamos um pouco. Então, voltem aqui na sua tabela. E, de novo, tampa. Vê um olho de cada vez. E vejam se vocês percebem uma diferença. Agora, ao olhar essa tabela, da visão periférica. Nossa, até estou vendo se a distância está aí baixo. Bom, pra mim, está nítida a diferença. Não sei vocês. Ok? Aí, dá uma ferida do outro lado. Pra mim, melhorou muito essa de baixo e a de cima. Aqui dos lados, também. Um tanto. Mas, mais rapidamente, a periférica de baixo e de cima. Muito bem. É uma coisa que vocês podem repetir de vez em quando, né? É até lúdico e divertido. Mesmo sem cobrir os olhos. Só de iluminar eles no... Só de ficar num escuro breu total e ficar agitando, assim, as periféricas, é muito legal. porque todos nós temos alguns escotomas, que são áreas cegas na retina, né? Pontos cegos. E você estimulando, assim, com a luz, você pode acordá-las, né? É especialmente importante isso aqui pra quem tem retinose pigmentar, lógico. Porque essa é uma coisa que deixa a visão meio túnel, sabe? Vai ficando como se fossem desligando todos os bastonetes periféricos. Então, é uma forma de acordar, de estimular e acordar, né? E, na última vez, nós falamos de degeneração macular, que é justamente quando você usa muito a visão central e pouco a visão periférica. Então, isso aqui também é uma boa prevenção para a degeneração macular, né? Porque a pessoa, pra desenvolver a degeneração macular, ela provavelmente teve, durante muitos anos, um padrão de só usar a visão central e usar de uma forma muito tensa e muito tempo. Então, é muito legal vocês estimularem desse jeito. É uma quebra de padrão de novo. Vocês estão estimulando a visão periférica pra ela ter mais voz, entrar mais em ação. E aí vocês lembram aquele truquezinho que eu ensinei pra vocês, que mesmo olhando a tela, ou o livro, ou qualquer coisa com a visão central, vocês devem sempre estar atentos a visão periférica, né? Então, essa é uma forma de aliviar a visão central. E aqui é uma forma de chamar a visão periférica pra ação. Entendem? É bem bacana. Ok? Bom, então, agora eu queria que vocês... Vamos fazer um pouquinho desse palming com o frio e com o quente. Eu acho que é bem legal. Tá? Então, podem se ajeitar aí da forma que vocês acharem melhor. Eu vou pegar as minhas vasilhinhas também. Minhas vasilhinhas. Tá? Tá? Obrigado. Olha, eu vou organizando assim, duas vasilhinhas, uma com quente, outra com fria, as gases, então duas para quente, duas para a fria. Eu deixei a quente nessa garrafinha, porque esfria muito rápido. A fria ficou bem fria, porque eu fiz o congelador, a água, mas só uns minutinhos, né? Então, eu vou começar com a quente, que eu tô meio com frio aqui, mas vocês podem fazer como vocês tiverem mais vontade. Aí eu vou preparar aqui um peitinho para os meus cotovelos. Pronto. Vamos lá. Quente, então. Muito gostoso. Aqui, dentro de casa, é muito frio sempre. Então, mesmo que tenha sol lá fora, aqui é frio. A minha casa é fácil sudo. Pronto. Então, olha, a gase já tá molhadinha. Então, é rapidinho que a gente põe. Ah, que delícia. Põe um. E já põe um. Outro. Pronto. E aí vocês podem segurar, para ele ficar no lugar, bem de leve. E vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, os pés no chão. Sintam que você tá toda leve, todo leve. Os pés estão esparramados no chão. A respiração vai ficando profunda, leve. Você faz tanto a inspiração, como a expiração pelo nariz. E vamos fazer isso de, de novo, pensar no nosso tronco como um vaso. E quando você inspira, o ar vai se comportando como água, enchendo esse vaso de baixo pra cima. Então, você sente primeiro que ele enche o abdômen, mas você não expande o abdômen, tá? Deixa ele ser uma certa firmeza. Aí você vai continuando a colocar o ar. Você sente que suas costelas vão pro lado. E, na verdade, a periferia toda do seu tronco, o perímetro inteiro do seu tronco expande. À medida que você vai colocando mais ar. Aí você continua colocando mais ar, até você sentir que chegou aqui na pontinha embaixo da clavícula, que é a pontinha do pulmão. Aí você segura cheio, conta quatro, um, dois, três, quatro. E aí você vai esvaziar, murchando de cima pra baixo, contando seis. Vai soltando. Aí quando você soltou tudo, tá meio murcho o seu tronco, você segura assim vazio, contando quatro. Um, dois, três, quatro. E aí você começa a inspirar, contando cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Contou cinco, prende a respiração cheia e conta quatro. Um, dois, três, quatro. E assim você fica repetindo. Agora você vai expirar, manter vazio, contando quatro. Aí você inspira, contando cinco. Sente esse ar entrando nas costas também, sabe? Na parte posterior do seu tronco. É muito agradável. Vocês podem perceber que à medida que vocês conseguem ir relaxando mais, também vocês conseguem expandir mais o peito. Então agora vamos molhar de novo na água quente. E vamos fazer mais uma vez quente, ok? Colocar os olhos. E continuem agora respirando dessa forma. E aí aproveitem para ver se o resto do seu corpo está relaxado também. Principalmente seu pescoço, sua nuca, maxilar. Faz um sim bem pequenininho. E aí faz um não bem pequenininho. Sentindo que você está com os músculos do pescoço soltos. Agora imagina assim que você tem uma folha de papel na frente do nariz e que você está desenhando com o seu nariz um O nesse papel. Um ciclozinho. E aí você vai desenhando esse circulozinho, esse O no papel. E muda o sentido. E muda o sentido. Então, sinto como o olho agradece por esse relaxamento. Abre devagarzinho e agora vamos colocar uma compressa fria. Então, os dois pedacinhos na água fria e vamos lá, cobrindo o olho com água fria. Então, por que é legal isso? Porque é também uma massagem vascular, porque a água fria contrai os vasos sanguíneos e a água quente dilata os vasos. Então, você vai, sabe, quando os vasos contraem, o sangue vai lá para o fundo, né? E quando eles dilatam, vem mais para a superfície. Então, você cria um movimento em toda essa vascularização dos olhos, que é muito boa. É muito bom isso para os olhos. E é como se você quebrasse padrões antigos de tensão, né? Sabe, você pode imaginar que você tem um padrão de estar sempre com os olhinhos apertados. Fazendo isso aqui, você está permitindo a esses vasos de vivenciarem uma coisa mais solta, né? Primeiro expandiu tudo, agora dá uma encolhida de novo, daí nós vamos pôr o quente de novo. Então, é assim, um contrai, expande, contrai, expande. É muito bom. Então, agora com o frio na pálpebra, você olha para cima, olha para a direita, olha para a esquerda e olha para baixo. Mas repara que você quer deixar o seu pescoço paradinho, ele não é para ir junto. Repara que ele quer ir junto, né? Mas não é para ele ir. Então, vamos molhar mais uma vez a água fria. E vamos colocar. E fiquem atentos, assim, o que que o seu globo ocular está experienciando, as pálpebras. Sejam testemunhas mesmo. Quem trabalha muito no computador, ele fica assim, com os olhos ardendo, né? E aí o frio é um grande alívio. O frio tira a inflamação. Então, reparem, continuem fazendo a respiração profunda. De novo, faça aquele círculo com a cabeça, bem pequenininha. Para um lado e depois para o outro lado. Agora, aperta e solta. Aperta minimamente, solta. Aperta minimamente, solta. Está acordando aqui também as pálpebras, né? Então, você, se já está quentinha a gase, e se os nossos olhos estão, assim, um pouco cansados, geralmente eles ficam quentinhos, muito quentes, né? Aí esquenta muito rápido essa gase gelada. Então, vamos voltar uma vez para o quente de novo. Aí, não sei se vocês têm que reesquentar um pouquinho a sua água. A minha já está muito fria. Então, por isso que eu trago a térmica, né? Para poder aquecer. Vamos lá no quentinho. Então, mais uma vez no quentinho. Isso. Reparem se está mais fácil. Vou fazer a respiração profunda agora, porque vocês estão mais acalmados, né? Então, vamos lá no quentinho. E aí Então, vamos lá no chão. Então, sinto bem no fundo do seu olho esse relaxamento. Vocês estão dando um merecido descanso com os seus olhos. Procurem observar como é que está atrás da... Se está tudo bem escuro, é o que devia estar. Devia estar um negro total. Mas, às vezes, a gente tem tanta tensão nos olhos que mesmo cobrindo assim, parece que tem estrelinhas ou pontinhos de luz. Então, se você estiver com pontinhos de luz, imagina que você vai pintando por cima com um preto absoluto, para cada vez ficar mais escuro. A minha já esfriou. Esquentar mais uma vez. Então, reparem-se que está bem escuro atrás das pálpebras fechadas. Vocês podem fazer uma massagem bem delicadinha, assim, embaixo da sobrancelha. só pressionando e soltando. Para não cair a gás, né? Pressiona e solta a volta toda do globo ocular. Só no intuito de conseguir relaxar mais profundamente. E aí, a gente sempre termina com a fria, tá? Então, vamos fazer mais uma vez a fria. Fazer mais duas da fria também. Então, vamos lá. E também, reparem-se que está bem escuro atrás das pálpebras fechadas. E isso é um indicador de que seus olhos estão realmente relaxados. E respirem fundo. Vejam se está mais livre a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. E aí, a respiração profunda e lenta agora, se está mais fácil. Então, vamos esfriar de novo os peninhos e colocar uma última vez sobre os alhos. Isso aqui é bem diferente do que dormir, né? Vocês poderiam dizer, nossa, mas por que tanto palma e eu durmo a noite toda? É, mas a noite toda você está sonhando. E o seu olho não sabe se você está acordado ou sonhando. Então, ele trabalha, ao passo que esse palma, desse jeito, é um relaxamento consciente, né? Vocês criam um silêncio para os seus olhos. Ele pode realmente, eles podem realmente descansar. Pronto. Pronto. Então, pode retirar. E agora olhem em volta, pisquem, sintam como estão seus olhos, se tem algum frescor diferente. Fisquem bastante. Se puderem olhem longe. Preparando na periférica. E aí vocês podem avaliar novamente como é que está essa amplitude da sua visão periférica. Então, voltando lá para a tabela, coloquem de novo na sua frente, né? Fiquem aqui 10 centímetros da tabela e cubram novamente para ver um olho de cada vez, tá? Pronto. Pronto para essa periférica. As periférias pequenas para me ficar bem versos claras. E a periférica também. Tudo mais nítido, não sei vocês. E aqui o outro olho. Esse deveria ser o estado normal dos olhos da gente, né? Descansado, com uma visão nítida. Continue piscando e respirando. Então, tá aí uma coisa que vocês podem repetir inúmeras vezes. E o que importa é que os bastonetes, né? Eles precisam de um tempo para acordar. Eles têm que ficar no escuro absoluto. Vocês devem ter percebido isso quando vocês entram em uma sala escura. Geralmente, ela está um breu, né? Vai no cinema, por exemplo. No começo, você não enxerga nada. Aí passam alguns minutos e você começa a ver os contornos, os corredores, onde você vai sentar. Isso são os bastonetes acordando, ok? Então, é muito importante você criar esse hábito de, de vez em quando, estimular os bastonetes, que eles estão de escuro, de movimento, de luz, como a gente fez. E aí eles acordam e você, com isso, revitalizou a sua retina toda, né? Além de aliviar a visão central, ok? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se quiser, pode tirar o momento e perguntar. Levanta a mãozinha. Mariane? Mariane? Sim, querido. Quem está falando? É Clarissa. Sim, pode falar. Eu sinto isso que você comentou, né? Do frio dar uma aliviada na inflação. Nossa, eu sinto é tão maravilhoso. Que bom! Sair no vento fresquinho, geladinho, eu sinto imediatamente o alivi. Mas eu fiquei me perguntando, quando a gente faz em casa o quente e o frio, é bom manter essa alternância ou pode ser um dia só quente, um dia só frio? É bom manter o quê? Não entendi direito. Manter alternando o quente e o frio. É, sabe, a alternância tem essa vantagem de criar uma tipo massagem vascular, né? O frio contrai os vasos e o calor expande. Mas mesmo só o frio ou só o quente também é legal, né? Depende do tempo que você tem, né? Acho que eu já fiz com vocês só o quente, não foi? Acho que da outra vez a gente fez os dois também. Foi os dois também? Tá. Foi. Então, mas você pode fazer só um. Mais completo eu acho que é fazer mesmo a alternância. Tá. Mas se tiver um dia muito gelado, faz o quentinho só também, tudo bem. O que eu sentia é que o quentinho também dá uma relaxada aqui na parte dos músculos, assim na testa, né? Dá uma... Sentir o quentinho relaxando bem os músculos também. Isso. É, você acaba... É, porque eles ficam todos contagiados, né? Os músculos. Você relaxa muito uma parte, aí o outro músculo do ladinho fala também quero. E vai relaxando, né? E no fundo você vê que no fim essa calma traz um relaxamento geral, né? Vai descendo pelo pescoço, pelo rosto, maxilares e principalmente se você tem essa intenção também, né? Que você pode ter de, sabe, que nem círculos concêntricos, você vai crescendo esse estado de relaxamento. Faz muito, muito bem, né? No fundo, vocês percebem que também é uma forma de estar bem presente. Porque quando você tá assim, bem focada no seu corpo, nas sensações, você não consegue ter o seu falar interno ao mesmo tempo, porque é tão desgastante. Então, por isso que também é um treino, um treino da atenção. Você deixa a atenção nos olhos, no seu objetivo de respirar profundo, relaxar. E você tá educando o seu ser pra apreciar e ser capaz de entrar nesse espaço de calma interior, né? É muito importante. E acho que é muito importante da gente lembrar que a gente pode fazer isso sempre, né? Qualquer momento que você sinta que você tá... Aí você dá uma paradinha. E nem precisa fazer uma coisa tão elaborada, né? Só parar e respirar fundo, sentir o corpo, pronto, você já volta pro seu centro, né? Muito bom. Muito bom. Ok. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém tá com a mão levantada aqui? Ah, não. Ok. Tá bom. Tá bom, queridas. Então, queridos, queridas. Então, boa semana pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.